Como é que eu aumento o ticket médio? Como é que eu aumento o ticket médio? A primeira coisa é, ele botou aqui uma pilha de Antártica e de Brahma, lá estão aqui na entrada do mercado, e isso vai ajudar a aumentar o ticket médio. Só que eu tenho outras coisas importantes, por exemplo, aqui eu tenho uma ponta de nut, litro e copinho. Isso aqui não tem valor agregado. Como o mercado é pequeno, ele só tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontas, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que trabalhar as pontas com o valor agregado maior. Então eu tenho que trabalhar aqui com produtos que tenham um valor agregado maior. O outro ponto é, você precisa fazer destaque, 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 em tudo. Então ele botou o destaque aqui na ponta de gôndola dele, está certo. Está vendo o destaquezinho aqui? Aqui, olha. Tu falou do valor agregado alto. Tem que estar o destaque na sessão. Tá, mas beleza. Tem algum valor estipulado, alguma média de valor? Eu escolho, tipo assim, ah, cinco reais, estipulei cinco reais. Então tudo que tiver cinco reais com pressão rasgando, eu boto na ponta. Então, a gente percebeu que teu ticket médio está em vinte, né? E a nossa meta é chegar em trinta. Então eu tenho que aumentar em dez reais. Então qual é a meta? Eu preciso fazer que as pessoas levem dez reais a mais. Então tudo que você puder botar que seja próximo de dez reais para consumo, para que as pessoas levem, está bom. Então, por exemplo, eu vou fazer... Mas aí, tipo assim, minha primeira meta não seria trinta. Trinta é o ideal, mas que surreal. Para mim, chegar a vinte e cinco é mais fácil. Então, mas se você sair de vinte e cinco... Se você sair de vinte e cinco para vinte, isso ajuda. Então, deixa eu te explicar alguns detalhes. Por exemplo, eu tenho uma bandeja aqui de uva que custa cinco reais e noventa e nove, ok? Beleza. Eu posso ter essa mesma bandeja de uva que eu coloque para que ela saia a quase dez reais. Sete ou oito reais. A quantidade, aumenta a quantidade de uvas que eu vou colocar aqui. E isso vai fazer com que efetivamente eu consiga aumentar o ticket médio. Isso para todas as coisas que você tem embalado. A outra é você fazer os seus açougueiros venderem. Porque eles estão aqui com a carne aqui. O que ele faz? Ele pega e começa a oferecer mais produto. Então, o cara oferece e fala assim, ah, pode botar mais um pouquinho? Você já viu a carne tal, tal, tal? Começar a trabalhar melhor a preparação, que possui também o valor agregado mais alto. Um dos teus problemas do ticket médio seu aqui é porque o teu açougue não é muito bom. Vocês são fera no artifruti. Vocês arrebentam no artifruti. Mas no açougue vocês são fracos. Aí ele agora vai ajudar a gente a subir que a gente bota esses carros. Isso. Então, olha que bacana. Vocês pegaram e compraram uma ilha nova. Aqui, zero bala. Que bonitinha, né? Então, essa ilha aqui também vai ajudar se você botar produto de valor agregado mais alto.